Burboleta Burboleta de uma primavera Esplendor que não espera Quem te verão quiser Matamorfose contida Anseia voar Folha ao vento Uma estrela rasga o céu Pois morre Aos olhos de quem a viu Passa a fugir Ele a noite sem luar Como vida estremecida A vida em sua urgência Sabor em ordem de vida De uma curta Existência Burboleta 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 Quando chegar o tempo vier Cansados iremos pousar No porto da terra onde viemos Iremos descansar Boboleta Boboleta Boboleta